Opa, beleza? Professor Igor Damasceno aqui. Você também detesta esse tipo de pestana? Então consegue fazer, seus dedos não alcançam a casa, fica aquela nota mascada? Então fique aí até o fim do vídeo que eu vou te dar uma dica super legal hoje para acabar com esse problema. Mas antes vai se inscrevendo aí no canal, deixa o like para me dar aquela força, para eu saber que você está gostando e fazer mais conteúdo de qualidade para você. Ok? Vem comigo. Bom, isso também foi sempre uma dúvida que eu tinha quando comecei a tocar, porque eu não gosto de fazer essa pestana aqui, que é o tradicional, quando a gente aprende o acorde Si maior aqui. O professor ensina você a fazer com os três dedos aqui. E eu nunca gostei, meus dedos não adaptam direito, eu não consigo fazer essa posição bem legal do jeito que eu gostaria. Às vezes eu preciso fazer uma força muito maior do que o normal. Então eu criei uma solução para isso e queria compartilhar ela com você. Na verdade, duas soluções. A primeira, em vez de você fazer a pestana assim, com os três dedos completos, é você eliminar aqui o dedinho, ó, ó, tá bom? E para não ficar assim, difícil de fazer a pestana, você pode tirar aqui e colocar esse dedo aqui para dar um apoio maior, ó. Você vê que ele tem um pouquinho de uma sinalidade diferente, que acaba ficando um acorde com segunda, né? Mas é um acorde muito bonito também e substitui muito bem esse acorde tradicional. Esse acorde aqui é um acorde que a gente chama de sus dois. Na verdade, ele até é meio sem função. Dependendo, ele depende do outro encadeamento de acordes para você saber que gênero que ele é, se ele é maior ou menor, porque ele não tem terça. Mas ele funciona muito bem, ó. Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Dá um exemplo aí, ó. Dá pra ver uma coisa. Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Tá vendo? Tradicional agora com ele, ó. Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Viu? Não machuca a música. E um outro jeito de fazer também é um outro jeito mais rock and roll. Eu gosto de fazer quando eu tô tocando guitarra, mas também funciona. É você colocar uma pestana aqui com esse dedo, ó. Dedo três ou dedo quatro, né? Tem uns corajosos aí. O dedo três aqui, ó. Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Acho que funciona muito bem E fica bem legal, né? Você só tem que ter o cuidado de abafar a corda aqui, ó. A primeira corda, né? Com o próprio dedo mesmo, três, ó. Tá vendo? Que aí você não precisa nem fazer pestana. Só coloca aqui a pestana nos três, ó. Beleza? Então essa foi mais uma dica aí. Muito legal. Espero ter ajudado você, né? Pra acabar com esse problema aí. Pra quem não gosta dessa pestana. E não são poucas pessoas que já falaram comigo isso, não. Então, às vezes, meus alunos me pedem uma sugestão. E tá aí. Essa é a minha solução pra esse problema. Tá bom? Espero ter ajudado você. Experimente aí. Com certeza, eu sei que você vai gostar. Mais uma vez eu te peço. Clique aí em curtir. Se inscreva no canal. Compartilhe aí com seus amigos. Que gostam de música. Que gostam de violão. Que gostam de guitarra. E realmente querem aprender. Beleza? Valeu. Até mais. E aí E aí